E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimocelogado, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, agradeço você de coração pela boa e pelo carinho, então bora lá reagir às batalhas né rapaziada, porra, 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 porra! Fui treinado por você, te mostro o seu inimigo quando faço espelho de gelo, por isso agora meu mano, isso daqui é uma gangue, ali fora tem um banho de chuva, aqui um banho de rima, no palco um banho de sangue, entendi, só que eu sou bem mais diferente, realmente teu banho de sangue, é da dúvida que tá na minha frente, você disse que faz espelho de gelo, sinceramente você é ruim, eu sou ioga, cavaleiro de gelo, não tem gelo porque ele vem de mim! Demorou, você é um cavaleiro de gelo, só que não tem como você me machar, porque eu tenho a alma brindada como se eu fosse o site CA, você é usado usar Momoshi, usa a nevo pra se esgueirar, já eu sou Naruto, meu estilo ninja, tô na sua frente, eu quero ver pegar, tudo bem, mas eu tô na trajetória, na casa de espelho, é o seu reflexo da vitória, pois tenho atitude, fiz o melhor que eu pude, E pra cada Haku, Naruto no modo Kyuubi, Naruto no modo Kyuubi, mano, mas agora eu não tô sozinho, e pra cada Naruto no modo Kyuubi, é assim com espinhos, eu te mostro a marca da maldição, por isso agora você se fudeu, aí ioga, quantos pós de diamante cê cheirou pra se achar melhor que eu? Ai, mas que papo torto, por isso que eu compri o papel, né, pós de diamante, aurora, boreal, sempre que eu tô rimando cê vê como o céu, ele falou que era o Sanseia, conhecia o Seia e era um otário, normalmente ele vendia meteoro na lata, só pau suar, não, você tá perdendo o seu tempo, eu elevo o meu que aí, você é um ioga, eu sou Shiryu, faço a cachoeira subir, tá entendendo o irmão, é o reflexo da vitória, você é o canalha, realmente faz sentido você ver seu reflexo na minha medalha. Desse jeito não é começa, só pra bater na despeça dos caras, sabe como que minha rima é rara, batendo caspante e realidade na cara, mas cê sabe, é gordão, te admiro, mas quero que se foda memo, porque hoje eu vou ter que mostrar que essa cobra do seu lado vai beber o veneno, só que agora cê sabe que você infelizmente não começou rimando, deu pra ver que você me admira, então me admira apanhando, demorou, desse jeito que você fica, sabe que os moleque é zica, porque enquanto vocês vêm rimando, o dobro os moleque já chega e triplica. Então fica quieto mano, cala a boca, por isso meu monge, você tapa a boca, vou mostrando como sua voz da roca, e vou mandando como mostra o rima louca, cê tá fudido, ai meu parceiro, cê falou de cobra, eu deslato o laço, na verdade eu sou sucuri, não bato com veneno, eu mato com abraço. Mata veneno ou mata com abraço, não, cê faz diferente, cê não é inteligente, responde a rima do próprio cabaço, mano, na moral, isso daqui é batalha de improviso, mano, é batalha de dupla, não tem desculpa, não rima com ele, cê rima comigo. Cê é um insignificante, por isso que eu vou responder o gordão, mas tá ligado que eu vou fazendo desse jeito, mostrando toda a construção. Ai parceiro, cê na maldade, faço pistola e olha só na batida, eu te admiro apanhando, ganhando, rapaz, te admiro pro resto da vida. Isso menor pode carregar o cara, que eu vi que ele tá te pedindo desculpa, já vi que cê não mata com veneno, cê abraça, mas tá matando sua dupla. E é por isso que você vai perder pra mim, esse é o R.A.P., claro que você admira, cê encontrou poucos que conseguem ganhar de você. Só que eu te mato, mano, tá na mente, eu vou mostrando como você é precotente, você disse que eu afundei minha dupla, olha só que engraçado, o peso tá equivalente. Tá entendendo, irmão, como que eu faço aí, parceiro, na levada? Cala a boca, meu irmão, como é que você fala se não mandou nada? Cala a boca, meu irmão, aí não sei eu falar nada, vai tomar no cu ou arrombado, mandar uma rima direita e improvisada, porque você só tem suporte fracassado. Você falou que aqui o peso tá equivalente, eu tenho vários títulos que você não tem, mano, a gente joga em categoria diferente. Eu juro que eu não consigo expressar tudo que eu sinto nesse beat, é por isso que minha mente às vezes tem limite, mas tudo bem, não tem problema, é sem palpite. Esse aqui é o maior trap, só pena que na minha frente vira beat, e eu nem tô falando sobre mano, representando, sabe que é sem limite. Até porque você sabe que representava muito mais J.City, é por isso que eu sei trampinho, é por isso que agora pode pá, porque a tartaruga mais inteligente é tão burro de vir me enfrentar. Juro que eu não consigo um bonito na bala, quando eu tô de ver eu te mato e te coloco no porta-mala, cê não tem coragem nem de não olhar no meu olho e me encara. Só que você é meu amigo tartaruga, esse é o vulgo casca de bala. J.City University Agora eu sou cruel, sem maldade Hoje você é um arrombado É o inteligente virando mais burro Você que é o mais burro, secundário do Leonardo Sem maldade, true Sabe o que eu falo, pato? Não, você não é o que representa a cru Sabe por quê? Nego, você perde ali Enquanto o Rafa me citou, você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece, o outro Então o Grenoza agora bate na cara do escroto Sem maldade, nego, você se engana Hoje vamo ver se o sangue combina com a bandana Você disse que eu fiz história fora de Guarulhos E acontece agora Mas mesmo assim eu sou guarulhense Então isso pertence a minha trajetória Não é somente aquele que vence É como suspense, essa narratória A narrativa que eu trouxe ativa Eu precisei levar Guarulhos para fora Quem faria? Se não fosse eu e os meus cria Quem faria? Cê faria? Isso é ritmo e é poesia Isso aquece minha mente E gela meu sangue, é uma pneumonia Isso aquece minha mente Gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia Numa terra de ódio e de pódio eu trouxe sentimento Quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe pimentas pro centro E toda vez que eu fiz minha rima, nego eu deixei 100% Pois o JP levou Guarulhos pra fora O Barreto levou ele pra dentro Tava entendendo? Nego, eu respiro tudo o que eu faço aqui E é por isso que eu respeito Nego, eu tô vendo na frente um MC Você falou que deixou um legado O seu legado é verdade Sabe o seu legado, ele tem nome E espalhou girassóis por toda essa cidade O seu legado, hoje é maior de idade E hoje trouxe a sua dor É, mas eu sou um cara meio profano Criatura matando o criador Existe em graja o X Eu aluguei um triplex Na mente do MC do amor Mas eu sou um ódio, pódio, tudo Aquilo que eu faço, nego Eu sou o contrário de você Eu sou um pavor Na época que tinha as mixagens dos beats E que o Barreto tava nos pés O beat é em graja o X Aluguei um triplex E esqueci de todo o Xbox Por duas bustas de 10 É, ah Eu desconectei o Kinect Zé me instica e não se movimenta Pra minha song rap Olho o rap de o filha no deus E na época da minha vida Eu vou encaixando Você não é o bumbeto Eu vou explicar Eu te conheci no yeah E onde Você faz AAAAAHHHHH Eu entendi qual é a parada, mas tá osso Porque é o Murica, Cosme no seu intercê Brindes no pescoço, né? Eu entendi, lá em Graja é o X Mas isso é vida real, ou seja, desligo as PEC Cê tá me entendendo, pois eu tô improvisando Aqui cê tá tremendo e tudo eu tô reparando Eu tô absorvendo, observando Porque cê é Fortnite, saca cada vez A safe tá fechando Rimando pra caralho, no baralho eu sou o Coringa Mano, eu trouxe a minha ginga Como se eu fosse a seringa É muito foda colar em Guarulhos e ver toda a minha quebrada linda Vai mostrar do que cê é capaz Eu nem mostrei o que eu sou ainda Tá entendendo? Você nem sabe qual vai ser o triplo da minha capacidade Eu só trouxe verdade, eu só consegui fazer rima Isso é compatibilidade, habilidade De conseguir fazer com agilidade Eu não mostro minha fragilidade Eu sou XLR8, eu te mato com velocidade Caralho Agora eu acordei Tá ligado que agora eu revoltei É por isso que aqui eu me sinto rei Sabe que agora, meu mano Eu tô caminha de fé É que eu cheguei Eu não quero ser um príncipe de GR Porque minha mãe já é uma mulher rei Minha mãe é uma mulher rei Você sabe que não tem trajetória Quando eu tô rimando eu mostro vitória Por isso que eu tô na luta e também glória Agora eu vou te mostrar Como é que tem pra trocar porque eu tô na história Sabe por que eu sou massa cinzenta Que hoje tá se sentando a sua história E agora eu começo o meu truto Eu não vou regredir Sabe que tudo que eu faço é de frio Eu tô contigo fazendo isso aqui Ele disse que se sente taquera Só que cê sabe que não tem visão Ele se sente taquera Pegando fogo Eu me sinto no caldeirão E agora que bem, bem Sabe que tem, tem tipo um bom Sabe que nós faz o jogo É por isso que eu mato o show Cê não mostrou a sua capacidade Claro, sabe que essa aqui desfalca Quando eu mostrar minha capacidade Eu quero ver todas essas moças na alta E você joga do bicho Se é que joga posse, joga dinheiro no lixo É, na verdade não Porque eu percebi que nada que vocês fazem É um capricho Eu caprichei em cada levada em Guarulhos Faz quatro anos, né mano? É, quando ele fazia barulho E o Breno gritando e decorando É, o JP rimando Tipo eu aprendendo e eles ensinando Eles falaram de voo Chamaram essa dupla De que que cê tá falando? Oh, 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 oh Ele te ensinou e eu te ensinei É a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o tá apagado Mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido, eu sou o quilos mortais Mas sou a levada acima do peso Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Yeah, 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 yeah Só que fica calmo Eu já vou rimando nessa mano Eu corto feito um canibete A batalha agora vai virar cassina A gente veio de Guarulhos Flow é 777 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só que agora eu posso saber e sabe mano Isso tá dentro do plano Cê falou que cassino de você Nós tá rindo Porque infelizmente cê tá fora do plano Realmente é cassino Você tá se escondendo Cê tá enfeitando Eu não vou apostar doando Oh, 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 oh Cê tá entendendo Provisação Eu dou um pau É nessas duas cultão Vou mostrar pra você que tem a nova direção É o confronto de nova geração india antiga Só que sabe porque nessa você tá panguando Muito engraçado você fala de cassino O pote do JP hoje é eu que tô caçando Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King of Fighters é rei dos lutadores O CROI e o Prado são os Reis da Norte Realmente Por isso que hoje no beat o CROI já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou combate mortal Morte do protagonista Sejam bem vindos espetáculo Norte do antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um volvo Cala a boca tuta cê baba ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é o Mortal Kombat Já tomou um Fatality Antes da luta acabar Mas depois Se desrubar Se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você Jota eu nem converso Eles sempre desespera Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá mandando o brinco Eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram mano sobre P2 Nós é clássico tipo o Nintendo Eu passando o WhatsApp Só para a Ruga Porque é a marca que vem com o tempo Mas próprio e o Tentinho Igual você Prado Responde com o medicamento Oi Rugao Dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado Por a própria palavra que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morre de embalo Ah Rugao Tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É Porque seu assunto é rima amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima amigo Tem que pensar de nós faz chover Faz chover cê não entendeu Porque sua rima mano é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix Termina na Norte Talvez você não me conheça E eu mostro que eu faço avancídio Eu sou muito, 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 muito mais Do que tá lá nos vídeos E agora eu vou te provar E o questionamento traz jatão de fé Sou eu que vou questionar Qual Maria que você é? Você é Maria Estrela? Maria que rima? Maria daquelas, daquelas com as outras? Você é Maria que faz uma boa? Ou você é Maria das que vai com as outras? Pergunto, você decora e eu respondo Sabe meu mano pesado rima e argumento Facilmente eu chego e expondo Eu te conheço Só que eu não quero mais saber da vida pessoal Eu quero saber de rima O que que você vai mandar aqui no instrumental? Eu sou a Maria que eu sou Eu te digo aqui no Fino É Maria Estrela e que vai com as outras Eu sou a Maria que mata MC Faço meu trabalho, que esse é meu empenho Você não tá entendendo, não tem problema Vovôzinho, com você eu desenho Isso eu mostro, não quero te conhecer Eu quero vir na batalha, dar o meu melhor Mostrar o que é que é o R.A.P Mas tudo bem, já que você não entendeu Você quer saber se eu sou underground Agora você vai receber tudo o que você merece No terceiro round Rima de improviso é o que a Polo ama Entre o sapo aí eu escuto toda semana Pai de filho toda vez, a mesma frase é que a outra ama Olha pra minha frente, são uma legião urbana Você tá ligado, mano, que é um tempo perdido Porque você vem aqui agora, rima comigo Já que você tá na improvisação Legião urbana não é que é liberal Eu vou matar o chorão Pra ligar do meu parceiro, eu desenvolto Daquele jeito, parça o Apolo, eu desenvolto Sabe por quê? Você tomando o fio, o fio Daquele jeito, mano, hoje você conhece o céu azul Porque eu tô matando você em qualquer canto Tá ligado, meu parceiro, eu adianto Matou a rainha do Tchulala na sua improvisação E agora você conhece o rei da ressurreição Você vai perder pra mim, tudo que se acostuma Porque esse rima, te falta qualidade Claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade Ei, no meu primeiro ano a rosa Você sabe muito bem, mano, você não entrosa Cheguei e tô saindo fora nessa sessão Tô esfriando cada bolinha de campeão Tô nesse totalitinho Você sabe que quando eu vivo, manda a totalitinho Cabeça de baixo, pode esquecer Você só tá puto porque a Levis Pega mais mina que você Eu vou ter que te aloprar Sabe muito bem que essa fita vai comprar Mano, você não honra no pang Conheça o céu azul E você deixou numa poça de sangue Aê, sabe que sua casa cai É isso mesmo Você aprende hoje com o papai Relaxa, você sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai Eu vou dividir o prêmio Quando ela está confortável Faz um pouco, ela estimava E isso é uma coisa que eu vou falar pra tu Mas quando tá perdendo Ela fica-se do ego Na plateia com crianças Me manda tomar no cu Eu pensei, eu vi Eu entendi o desespero Por isso que agora, mano Eu falo pra tu É o contrário Você é buceta Mas às vezes quer ser pique No final, acaba tomando no cu Ai, ai, ai Que argumento fraco pra caralho Pode pá Essa sua rima fraca Não vai poder me abalar Aê, parceiro Tudo bem, essa é cateta Vou mostrar pra essa piquinha O poder da minha buceta Ele fala todos os meus erros Vocês estão entendendo? Eu acho que o guri aqui tá tremendo Ele nem em teologia Tá entendendo Mas apela putaria Como o croncha tá perdendo Então vamos pra putaria Sem hipocrisia Ó que ideia louca Vou mostrar pra sua piquinha O poder da buceta Ela me fez trouxar E nem precisou tirar a roupa Que moleque feio, parceiro Vou proceder Eu pego muito mais mina Do que você Esse tem até eu entendi Aê, purigão papiluoso Pra isso, bem Aê, purigão papiluoso Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Vem ali De novo a giro na ignorância E na contradição o papo é reto Tratando mulher como objeto Mas agora eu falo meu parceiro Que eu gosto de você Que você não é o meu desafeto Não quero essa pita pra subir Você vai cair, você também tem esquato Por isso... Eu não entendi O cara aqui na levada Não sabe contar pra mim você é uma piada Tava aqui e aproxar Essa que é a levada Mamatando meu ombro que acabo encasado Tava fazendo quatro porque você também tem quatro E então presta atenção no que eu venho te dizer É pra ganhar de mim só desse jeito Deixando uma rima menos Então na próxima pede ajuda pro EZ Não fiz a última, agora eu faço o dobro Se você não entendeu, eu falo como é Se fosse competição de quem pega a mina Cê tava em primeiro Batalha de rima tá embaixo do pé Nossa, que merda Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Agora que comecei Cê sabe que essa é a mania Ele começou puxando putaria Ele não era big pedal de cabelo azul Falou todas essas merda e no final Tô tomando culpa Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente Só que mano, você nunca foi um oponente É melhor do que tá de truta eternamente Cê tá entendendo como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando um rap de no grau Você falou até de mel Mas em tela de abelha Aquela abelha é rico ou menos sal É daquele jeito que agora eu já te mato Mano, engatilhe peng, peng, peng Tipo Real Madrid, o elenco do merengue Você nunca ouviu um ruteng, tem Tá ligado meu parceiro por isso Se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim Você já fica até assustado Tá passando truta até a mão no queixo E agora eu já te decapito Mano, porque eu tenho um livro abrito Tô livro de árbitro E eu te mato rápido Você fica pálido Até porque sou neurônio hoje eu rapito Então rápida Porque eu faço uma boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo Porque eu odeio seu queixo no chão Aí já era Meu truta, cê falou do ministro da fazenda Então me compreenda Aprenda Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda Aê Vou acabar com esse porco Com o papo que é torto Mano, não importa Cê sabe muito bem Que o papo é reto E ele não importa Sabe que isso é previsível Mano, o que eu faço é incrível Vivemos mesmo num país De baixa renda E MC De baixo nível Aí, você não desenrola Sabe muito bem pra você Que minha truta volta Só enrola País de baixa renda Você bate o nível Paga demais da baixa bola Ei A sua raça tá começando Sabe truta que eu sou underground Cê falou de convocar Então vou responder você Mano, eu vou terceiro round Ah, é Eu tava sem o microfone Mas agora eu peguei pra mostrar Seu sujeito homem É Agora você sabe que isso é tipo técnica Agora com esse microfone É armamento bélica Bélico Mato você Fas qual Bélican Eu acabo com você Agora tipo nessa Acabo tipo Bélican Você tá na cruz Eu faço igual a Bélican Cê vai encontrar Jesus É isso Exato É a bola desse jeito É rima de verdade É com todo respeito Cê vai encontrar Jesus Agora na ganança Pit Flow Imagem semelhança Eu pego Você não tem porque não faz freestyle Eu mato você agora Prova o que eu tô no baile Cê vai encontrar Jesus Porque não tá na cruz Cê vai encontrar Jesus Meu fogo que te deixou nas ruas Ah Eu vou encontrar Jesus Mas é porque eu também carrego o peso dessa cruz Quando Jesus chegar aqui Fala até de raça Jesus já encontrou todos os MC na praça Por isso ele fala até de Bélican Honestamente pra mim Esse cara aqui já não tem métrica Ele fala sobre um armamento que é bélico Enquanto a vestimenta que eu trago é ibélica Pra ele entender tudo aquilo que ele faz Ele fala aqui no microfone que é sujeito homem Por isso que ele cara se fodeu Ser sujeito homem é muito fácil E ser mulher que nem eu É isso que esse cara aqui não vai entender Ele falou que Jesus é a semelhança da IAP E é por isso que agora cê vai entender Se Jesus é rap e não parece com você A contagem da sua morte Eu faço isso de esporte Eu vou acabar com você Você acaba sua sorte Já que eu acabo contigo Agora J aqui de manga Olha esse beat Do finis mundo Manda um samba Vou samba na sua cara E vou fazer um freestyle Bom Acabo com você Porque pra mim cê não tem pão Eu acabo contigo Mano Por que é que cê vai? Já que a seleção Muito no jogo Rimas de Paraguai Eu hoje tenho Rimas de verdade Eu acabo contigo Acabo com você Porque você não mostra serviço Essa é da seleção De 94 no caminho Essa blusa é do Romário Mas seu nível tá baixinho Eu vou levantar baixinho Só que na batalha Eu que coloco o fogo Nem vou tem baixinho Tem outro rebeio Pra mim fazia Eu entrei de fim do jogo Por isso eu mudo Tem futebundo Tem meu sofá E você é o neto Eu mato no papo reto Porque o Romário Não vai na nada Se bebeto Então a receita é sustentável Isso é o fato Sabe que eu mato ou se mato Eu meto gol Mas eu odeio 64 Mas eu gritava E você é alfabetico Tá no equado De um lado redédito Eu sei como o Brasil Que é tetra E o Zé Alô Que é catrético Então a timada não temo Você sabe que é que é um sereno A timada pra mim Tu odeio Você nega Vou ou não tá boendo Até agora você nunca fez Algo que tenha uma qualidade Se eu fosse o Vinicius Era a malvadeza Te mandei só com vontade Por isso que eu faço Pris de matemática Então o MC Eu vou subitaí Sabe por que Então mando no recado E se a prova for essa Você é um idiota Ou quadrado E aí parceiro Então respeita o meu quadrado Eu vou mandando E aqui me deixo o recado E aí maluco Sabe por que Que essa é a pauta Por isso mesmo Hoje se repete nessa aula Se faz matemática Dessa eu não sei a função Só que eu não vi diminuir Eu só faço a multiplicação E você não entende Aqui essa equação Se realmente Matemática eu sou jão Mas tem o peso na droga E tem o peso no copão E tem quantas balas Tem na arma que tá na minha mão Então adivinha amigo Eu te vi dos indivíduos Não faço com nove balas Tendo dez inimigos Se tem dez inimigos Truta que eu mando Aqui é comum Aí é parceiro Inimigo eu tenho nenhum Sabe por que Não compro isso Não considero Ninguém inimigo Ninguém vai ser capaz pra isso Mas várias pessoas São capazes de fazer De ganhar De vencer De bater Ou de perder Isso não depende de você Mas prende seu louco A primeira regra É não duvidar Da capacidade É não duvidar Então não vinda Só que da regra Meu cilta Você não sabe a quinta Sabe por que Eu vou explicar Nunca demonstra a morte Vai Essa porra um dia Vai te matar Só que o amor É mesmo dentro da favela E eu aprendi Que o amor Ele tem que várias pessoas E aprenda a menosprezar E não só orgulhar Sua coroa Vai te matar O meu problema Vou te mostrar Que eu estou dentro Dessa cena Eu quebro essas algemas Resolvo esse dilema Se é Jorginho Eu sou seu Jorge Faço história Na música e no cinema Independente Do tema Que foi suposto Mas você sabe Que na batalha Eu estou dando O meu rosto E é seu Jorge A ganhada aconteceu Porque manda decorada Agora quem não quer Sou eu É seu Jorginho Porque é a dima Que ele manda Atende essa demanda Cê sabe Eu estou na comanda Eu estou na batalha Pra ganhar a folhinha Já esse cara aqui Quer conquistar As burguesinhas Faço ataque Completo Papo reto E vou pisar em você Como se fosse um inseto Eu não sou um inseto Só que ele sente a dor Me julgou de inseto Encontrou um predador Aí fica difícil Esse daqui é o vacino Se é o Jorge Eu espanco essa mina Num condomínio Então Fica difícil Pra você bater Você bota seu rosto Eu pude perceber Realmente desafiei Agora se acmene Vou atacar os maiores Pra viver em presença dele Tem que entender Como ter a vida Pra mostrar Eu tenho coração Também tenho meu lugar Eu esperava mais Só que ele deu mancada Seu Jorginho Com rimas de outro planeta Pão 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 Para as colinas Vou buscar o japonês Do monte Fuji Que eu sei que é onde tu se esconde Nem se tu chama O abominável homem das neves E te inete Fazer um bonde O desejo não é concedido Pois eu vejo Você não ganha de mim Nem se juntar Espera lá pro Shenmug A criação do japonês É o Kodzilla Mas lá do brasileiro É o King Kong Mas eu tá curtindo Acabo contigo São quatro maluco Entendeu por que você Tá estudo vacilão Ele rebocou o quatro Vem Três Você passou o verso Errou seu vacilão Além de se atrapalhar Atrapalhou o irmão Sempre fala de mim E você tá sem criação Alguém arruma uma Namorada Putoião Pelo amor de Deus É sério que eu me estresso Papo reto Rapazinha Deu com o verso Você sempre fala de mim E eu me estresso Poderia ser igual a tu Mas tô muito ocupado Fazendo o verso Aí alamento Cala tua boca do castigo Fala disso Mas assistiu de piscicomigo Por isso Se você tá curtindo Eu não aguaco O nipíssimo Nos relacionamento Tem doze armas Não, não, não Era você não Nós não temos Um relacionamento não Nosso relacionamento Tem doze armas Cusão Que desgraça é essa? Quer namorar com o irmão? Eu? Eu quero namorar com você Namora com a derrota Já que você vai perder Que eu tô seguindo Na trajetória Do namorado da derrota E os irmãos Dados com a vitória Eu tô amando do céu Você é muito fraco Você não tem rima Só tem presença de ponto Ele andou com a vitória De mão dada E de noite Ela foi dormir Na casa do diabo Dois papos Vixe Vixe É errado, hein? Rimas em três Três, um Vixe Esse teu papo Podia ter sido mais bonito Só que tu quer A namorada do amigo É o papo que ele fala Que eu não é rico Exatamente você mesmo Sabe que você é o talarico Eu sou o talarico Senhor desgraçado Nosso relacionamento tem doze Alves e sua vitória Tem doze namorados Talarico Por isso que eu batalho Eu não sou talarico Você que é um corno do caralho Eu sou um corno Ele disse isso na parada Eu não sou corno não Mas pelo menos Eu tenho namorada Tô nem aí, meu amor Isso não é um crime Eu e minha namorada Depois da batalha Assistiremos os inimigos Eu sou corno Mas teu namorado Tá no meu coração Ela beija sua boca Só que aperta meu mão Foi o que fala Eu sou eu A vitória tá comigo Foda-se, seu fló da puta Vou pensar, vou dizer Tenho flow Pra subir, pra ir, não Pra fazer Eu tô com uma caixa O banco do RF Mas essa surra é Itaú Porque foi feita pra você Sou fiel Eu garanto Que não tem como Eu sei Que eu Sou bom fazendo rap Eu falei de banco Sou como um celular Tranquilo e se decidível Você não vê na sua espécie Porque eu sei Que você não Tem Um freestyle Da forma agrária TR6 agropecuária Você não tem A evolução É Darwin Só que contrária Se for uma forma Que não vai evoluir Não tem como Você discernir Se um dia 1% Você evolui Vai faltar 40% Pra se tornar MC O que é isso? O que é isso? Pode estar na casa Eu quero O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Na verdade Não faltam esses 40% Quando fala de Pandora Eu considero pujikanga Quando você fala De espécie Com a espécie Você compra essa Pandora Que eu faço a minha miçanga E é por isso que eu não sei Você tá na guarda-bamba Quando você fala A situação Nós analisa Se você tá fazendo isso Por quem sonha Então agora a gente Mostra quem mandou Onde você pisa E é por isso que você veio Com a batalha de rima Que você disse Que aqui é seu lugar Só que nesse lugar Onde você tá tentando conquistar Eu vim mostrar Quem veio pra contrariar Aquilo que você pensa Que te faz crescer Aquilo que você pensa Que é o R.A.T. Mas quando você chega Naquele que é seu lugar Você entende Que tem vários sonhadores Que nem você Então rapaziada A última batalha foi Sofia vs Japa A última batalha A penúltima aqui Qual que a gente reagiu também Que foi do Japa vs Tonhão Depois o Apolo A batalha do Apolo Também teve aqui Do Diário vs Tubarão Teve do Gui vs Kant Levinsky vs Guri Kant vs Apolo Maria vs Krauk Batalha de dupla Aqui do Magrão JP vs Prado E Croy Depois teve JP, Lilvi E Brenos e Derek Que foi uma batalha sinistra também Outra batalha de JP Brenos e Barreto Depois teve Barreto É isso né Brenos e Barreto Depois tivemos aqui JP vs Barreto Rapaziada Batalha de estudantes Batalha da Norte Dupre vs Brenos Temos a batalha de dupla Aqui também sinistra Que teve o Lino Aqui, Prado Apolo Também outra batalha de dupla Aqui Yoga E Tubarão E Prado E Guri Rapaziadinha É isso Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Tamo junto É nóis Falou Tchau